Aí ó, o rapaz aqui ó, tá vendo? Ó, o rapaz aqui ó, tá vendo? Ó, o rapaz aqui ó, tá vendo? Ó, o rapaz aqui ó, o rapaz aqui ó, tá vendo? 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 Ó, o rapaz aqui ó, o rapaz aqui ó, tá vendo? Ó, o rapaz aqui ó, o rapaz aqui ó, tá vendo? Ó, o rapaz aqui ó, o rapaz aqui ó, tá vendo? Ó, o rapaz aqui ó, o rapaz aqui ó, tá vendo? Ó, o rapaz aqui ó, ó, o rapaz aqui ó, tô vendo? ó, aí 300 reais também no pé tá, aí ó aqui, ó casal certinho do mato meu amigo me pediu aí, mas me bloqueou não pegou, ó, casal certo do mato pra quem quer tirar filhotes de viveiro, ó entendeu? ou deixar na gaiola aí, lindo, lindo, lindo casal top, 500 reais o casal tá o que tem menos tempo de pego aqui é o casal aqui rapaziada, esse casal, tá vou explicar de novo, não tem seguro de vida, débito, crédito ou no pix, ó coleirinho de mazamba só tem golão tá, todos golão ó valeu 70 reais, golão ó tem aqui coleiro tico-tico cigarrinha ó tico-tico lindo, ó tico-tico 100 reais valeu rapaziada só me chamar aí vai dar terra de A11 hoje, hein a área dos três, nota com boi, hein velocista, hein colado na gaiola da terra dos trinco aí, ó só passarinho diferenciado aí da terra aí, ó é assim da terra bom dia, bom dia vamos que vamos eu tenho a cantoria que o amigo gosta o que o cliente pede ao rumo 26 do 10 de 2022 olha olha as notas dessa cantoria uns fala uns fala currucutiu com boi floreado outros fala grego mas numa notinha era um grego mole aí, Wilson meus amigos de fora é, viscone do Rio Branco Grisema o Bar aí, Caliano só botei só botei só desses cantar assim ué ai meu amigo Wilson olha que luxo Max ué tá brabo, hein puta que pariu só o TH mesmo não perde um boi, hein a gaiola olha lá olha lá, gente olha que cantoria o Rio de fora o Bar esconde do Rio Branco e região meus amigos também do Rio de Janeiro Nova Friburgo Petrópolis puta que pariu e é rápido, hein olha a cantoria do passarinho olha a voz olha as notas clica aí ei, caralho olha que melodia peraí, ó oi, caralho bate aí bate pra gente fora vai aí, Caliano vai vai, tá destrocando volta pro outro canto 26 do 9 de 2022 que luxo olha lá olha que cantoria que passarinho ei, caralho bora, bora, bora bota, delegado bota, né não, tá, delegado esse aí cantou pau bai, hein pro Caliano ah vamos que vamos o TH é assim dessa forma aí vamos vamos